Agora, depois desses prêmios, o Pipo está pensando que você já não está ouvindo. Qual é a ideia? Mais ou menos, o que tu és realmente? Só precisando de poder. Você lembra da canção que nós fizemos? Lembro, lembro, lembro. Como é que ocorre? Como é que ocorre? Fama não me mudou. Fui um nigga me enrolou. Vou subir e ainda está aqui. Cadê? Aqui. Hoje eu vou ouvindo o espelho para mim. Acredito que estou a conseguir. O vosso e ainda está aqui. Acho que tem uma música aqui, calma. Hoje eu vou ouvindo o espelho para mim. Acredito que estou a conseguir. O vosso e ainda está aqui. Aqui. Eu era mais um daqueles putos. Sonhador com pressa de crescer e ser adulto. Convencer minuto a minuto. E vencer em tudo que eu luto. Pervalecer como absoluto. Fornecer o meu produto. Como esse o duto. Amadrecer, recolher os frutos. Engrandecer o meu estatuto. Quando morrer, merecer tributo. Pelo contributo. O que estava no imaginário. Foi conquistado com o passar do calendário. Chego o meu armário. Deu mais número que os canha do proletário. Não abandono o sonho. Vivo de poesia no país do petróleo. E brilho como diamante. Orgulho quem desistiu e foi um diamante. Não me mudou. Me unida, me rubro. O poço e ainda está aqui. Está aqui. Hoje vou ofrendar os velhos ali pra mim. Acredito em que estou a conseguir. O poço e ainda está aqui. Aqui. Sempre a inovar. Eu não me limito. Versátil. Família do Alexandre Cananito. Papa Francisco. Cuspo trovoadas. Mas continuo sereno como chuvisco. Sou um fenômeno. Eu pus o meu nome no toque dos machos. Consumido. Confirma no menu. Orgulho dos meus manos. Pudera. O amigo dele é praticamente best rapper angolano. Disse. Praticamente. A prática não mente. Faço fácil. Difícil. Botão praticar a mente. Raramente. Vez uma raramente. Isso é um froto. Puxa da questão. Claramente. São reflexo dos sonhos dos meus G. Sucesso sem padrinho na cozinha. Bro é muito tonte. Dou litros nas letras que assinam. Cada vez que rimam. Tabaril. Petróleo fino. Fama não me mudou. Real nina real roll. O vosso e ainda está aqui. Está aqui. Vos de boa frente, pois venha luta a mim. Acredito que estou conseguindo. O vosso e ainda está aqui. Aqui. Tchau. 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 Tchau.